Boa noite, estamos novamente aqui em uma live com o Shakti Tantra Yoga, sim? Bom, para quem está chegando aí novo, eu sou Cláudio Fernandes e hoje vamos ter um tema específico que estamos anunciando que é, falamos sobre criatividade, certo? E na medida em que nós estamos esperando aí que as pessoas que estão seguindo esta série de lives cheguem, estamos anunciando que finalmente está à venda, começou justamente hoje, nosso curso online sobre a menopausa, certo? No site de Noemi Baiali, certo? Que gentilmente, ela colaborando com o nosso movimento, nos propôs, nos deu a base para fazer esse curso online e ser vendido na plataforma dela. Então, temos esse curso online, também foi relançado o curso de introdução ao Shakti Tantra Yoga, dois cursos com todo o material muito interessante ali, sim, e que aliás tem todo um acompanhamento de posterior, não há o curso durante a relação, durante o tempo que você faz, em um curso de informação direta, certo? Então, estão esses dois cursos e semana que vem também vamos lançar, como estamos avisando já faz um tempo, o curso sobre técnicas de gerenciamento do estresse, de aumento da imunidade e de equilíbrio fisiológico. Aqui também, de uma série, um resumo e uma ampliação de uma série de lives que nós fizemos sobre esses temas, certo? E o tema de hoje é Desmitificando a Criatividade, certo? E por que estamos falando de desmitificar a criatividade? Porque, quando falamos de Tantra, desde o ponto de vista do Shakti Tantra Yoga, como nós trabalhamos justamente com o que é Tantra, falamos muito, usamos muito a palavra criatividade, energia criativa, não? Que o Tantra, que trabalha de base, sim, com a energia, que podemos chamar de energia sexual, certo? Uma forma mais interessante que simplesmente a energia sexual é chamar de energia criativa, não? Porque a função dessa energia é criar não só vida, no sentido biológico, quando nós vamos ao primeiro aspecto, não? Em que nós podemos percebê-la, não é? Essa energia sexual é uma energia que cria a vida, certo? E quando vemos no aspecto biológico, no resto das formas de vida, não? Vemos que, especificamente, a energia sexual é utilizada para isso, para criar vida. Nós, particularmente, quando evoluímos, nós como seres humanos, não? Começamos a utilizar essa energia sexual para criar outro tipo de coisas, não? Praticamente, digamos, o que ele cria é a energia sexual, certo? Quando ela vai se expressando de outras maneiras, não? E criatividade, quando começamos a sair do aspecto biológico, da criatividade, certo? É um aspecto cultural, não? Quando falamos de criatividade dentro do ser humano, estamos falando de um aspecto cultural, não? Porque, justamente, qual é a característica que podemos chamar de cultura, não? É algo que, em um sentido, é distinto e construído sobre o que podemos chamar como biológico. Algo que é cultural é diferente do biológico, não? Nós somos os únicos animais que construímos uma cultura. Ou seja, começamos a criar, não? Sobre a biologia, sobre a estrutura biológica do planeta, uma outra estrutura que chamamos de cultura, especificamente, não? E aí está tudo. Está incluso a nossa sexualidade, a sexualidade humana. Aí, nossa sexualidade humana é também uma criação cultural, não? E aí temos isso muito importante. E a primeira diferenciação para fazer com respeito, não? O que é exatamente o que eu falo de mistificar a criatividade, não? Porque quando falamos de energia sexual, certo? De base, e vamos para o primeiro chakra, para o Ionistana, não na mulher, assim, O que estamos falando ali ainda é dessa energia, em um sentido, com seu potencial biológico, capaz de reproduzir vida, reproduzir uma palavra, criar vida, já explicamos várias vezes isso, de criar vida. Mas na medida em que nós nos desenvolvemos como seres humanos e desenvolvemos uma cultura, começamos a utilizar essa energia sexual para criar, justamente, uma sexualidade humana, não? Nós começamos a fazer com nossa sexualidade, coisas que os animais não fazem, certo? Particularmente, pela intensidade que tomou na nossa espécie, não? E sempre falamos, justamente, que um dos poderes femininos é o orgasmo. E o orgasmo, como já em outras lives expliquei, nenhum outro animal tem, não? O orgasmo, podemos dizer, que é uma característica própria do ser humano e da mulher, especificamente. O orgasmo feminino, esse disparo enorme de energia, que, como muitas vezes falei, mas lá do prazer, ele tem a função, não? De percorrer todos os chakras e ter todas essas aplicações criativas que nós falamos. Nós falamos, incluso, o fato de possuir tanta energia, tão intensa e tão prazerosa, não? Nos permitir fazer do sexo, não? Algo diferente do sexo biológico, o sexo simplesmente reprodutivo, não? Em realidade, essa energia criativa que vem no sexo, começa a mobilizar tudo, não? Cada um dos aspectos que nós temos são mobilizados por esse aspecto de autoconhecimento fisiológico, de relacionamento, inteligência emocional, da criatividade, como entendemos, no sentido artístico, cultural, intelectual, até espiritual, como comunicação, bem sustentado por essa mesma energia. Mas me referi especificamente à nossa vivenciação do sexo. Essas possibilidades, não? Que nós, evolutivamente, descobrimos como espécie no sexo, faz que nós vivamos nossa sexualidade e nossas relações sexuais exatamente como a outra dimensão, completamente diferente do animal. Criamos um universo cultural sexual particularmente humano. Nós não fazemos sexo só para reproduzirmos, Sino que, em realidade, a maioria do sexo que nós fazemos, independentemente se é tântrico, espontâneo, falo da humanidade fazendo sexo, é aproveitando essa energia como um elemento realmente relacional, como um elemento de comunicação. Em realidade, nós transformamos o sexo em um elemento de comunicação. Uma troca que podemos fazer extremamente profunda, sensorial, mas também afetiva, mas também intelectual, que ela pode abarcar todos esses aspectos, incluso espiritual, que essa energia pode fazer. Então, nossa sexualidade começa, humana, a ser estruturada sobre esses aspectos, que são todos aspectos criativos. Vemos, por exemplo, o primeiro aspecto dessa sexualidade, que é o prazer. Qual é o aspecto criativo que podemos chamar do prazer? O erotismo, certo? Você não vai ver nenhum animal, a pesar de existir na natureza toda uma série de comportamentos específicos, como a dança de acasalamentos de muitos animais, especificamente, que são mais vistosas, os pássaros, que fazem para poder atrair as fêmeas, tudo isso. Mas não fizemos disso, que pode ser uma base biológica, tudo isso, algo extremamente rico, complexo. E nós começamos, justamente, a criar, no nosso prazer, um contexto cultural. Como, por exemplo, se vamos para a China Antiga, ou para o Oriente em geral, onde tem, por exemplo, uma fascinação para o tamanho do pé. Tanto que se enfaixavam os pés em mulheres, para que eles não se desenvolvessem, para que ficassem pequenos, porque isso era um elemento, justamente, da atração erótica, sexual. Algo que fazia a mulher mais bonita. Em algumas culturas, fazer os dentes em ponta, era considerado como um elemento de beleza. Mulher, ou seja, nós vamos, antropologicamente, analisar, o que, de alguma maneira, nós podemos, consideramos como seres humanos, como algo erótico, como algo atractivo, mas, enormemente, se transformou em algo cultural. Já não em algo que era, particularmente, que era parte de nossa estrutura, assim, natural, senão que nós começamos a agregar coisas. Começamos a agregar roupagens, maneiras de comportamento, corpos diferentes. Se você vê, por exemplo, o que se considerou erótico em uma mulher, em distintas etapas, mais simples no Ocidente, neste século, tem, é muito interessante, uma editora, Tachens, uma editora alemã, que é interessante porque ela faz muitas séries, tem bastante sobre erotismo. E em uma dessas séries, de publicações que tem, tem uma série de volumes sobre revistas masculinas. revistas masculinas de mulher pelada, certo? Desde a década do 30, 40, por década, 50, 60, 70. E é muito interessante quando você começa a ver como a imagem do que erótico na mulher foi mudando em um século, quando é menos de um século, em realidade, e como tudo, em cada década, praticamente, temos um ícone particular. por exemplo, para o que atualmente se considera como erótico, um arquétipo dos anos 50, basicamente, como era Marilyn Monroe, em este momento, apesar de tudo, não cumpriria os requisitos do que, neste momento, se considera uma diva do cinema, alguém com esse perfil particularmente físico. Então, vemos como isso é algo cultural, portanto, o que você vai criando. O erotismo é uma criação. O erotismo é um uso da imaginação, não? E, finalmente, para criar... Quando falamos de criatividade, e aí é algo interessante, não? Nós temos vários elementos que acontecem dentro da nossa cabeça e que são estimulados por toda essa energia. Fantasia e imaginação, certo? Aí, fantasia e imaginação, e imaginação criativa. Vamos a fazer, falar sobre isto, porque é muito importante, porque quando nós começamos a utilizar nossa energia, nossa energia começa a fluir em nosso corpo, tudo isso é ativo, certo? A energia sexual bate até o córtex e te estimula. Então, muitas das coisas que começam, o que podemos chamar de fantasia, não? é a capacidade que nós temos de criar uma realidade interna, certo? E não estou falando nenhum sentido positivo nem negativo, não? A fantasia pode ser extremamente positiva, também como te prender em um mundo ilusório, pode acontecer. Então, num sentido mais neutro, o que significa essa fantasia é que você tem a capacidade de criar um mundo interno, um mundo interno onde você opera um pouco como um Deus, não? organizando e criando uma realidade alternativa interna, certo? Essa fantasia, esse mundo, precisa do uso de algo que é a imaginação, que é um pouco diferente, porque imaginação vem da imagem, da capacidade de nós imaginar, de criar essas imagens. E como nós somos basicamente visuais, com animais realmente, animais visuais em nosso sentido. Dentro do Yoga, a visão é chamada o rei dos sentidos e o ouvido, a rainha no sentido, não? Porque nós basicamente somos animais que, apesar de usar os outros sentidos, nos guiamos pelo que é visual e auditivo, certo? E isso se liga a mantra yantra, para quem sabe. Yantra, visualizações, a partir da qual nós construímos um mundo interno, vamos a chamar entre aspas fantasia, porque realmente não. Fantasia vem de fantasma, de uma imagem que é ilusória, que não existe, mas que crê dentro de mim. E também do som, mantra, que também abre essa capacidade de entrar, de criar um outro universo dentro de mim. eu crê o universo dentro de mim imaginando, primeiro, imagem, visual, imagem sonora, que é o que vai criando. Então, para tudo isso, eu uso o que? Imaginação, porque são imagens visuais e sonoras que eu vou criando. Essa imaginação pode simplesmente terminar em um aspecto fantástico, não? Ficar viajando porque, o que se pode chamar é uma fantasia compensatória porque está chato o momento, então imagino algo que seja agradável para mim. Por exemplo, nessa imaginação compensatória, imaginação erótica. Começo a fantasiar sobre o que poderia fazer no sexo. O erotismo sai muito disso. Não tenho fantasias. Mas, essas fantasias também, mobilizadas por essa imaginação, quando essa imaginação é criativa, e aí temos imaginação fantástica e criativa. Quando ela é criativa, não só imagino, sino que começo a ter o impulso de construir fora aquilo que imagino, de realizar fora aquilo que imagino. E aí entro em uma, a imaginação começa a alimentar essa possibilidade de criar mundos dentro da minha mente, não? Começa a ter duas, esses dois caminhos. Se transformar simplesmente em fantasias e se transformar em maneiras de modificar a realidade, de criar novamente a palavra na realidade. Estamos vendo como bem tudo isso mesmo, não? Então, esse processo é muito rico, como vemos. Mas, é interessante entender isso que estamos falando, não? e se nós vemos, não? Não, 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 que mobiliza toda essa parte que pode ser imaginação, fantasia, criatividade, como um todo, é a energia sexual. Uma questão que é muito interessante para isso, por exemplo, é um derivado do erotismo, por exemplo, que existe em toda a cultura, imaginação, erótico, erotismo, cada cultura tem um ser, mas, um derivado disso, é a pornografia, por exemplo, que justamente podemos levar como a essa parte de nossa fantasia de cada vez quando se torna negativa. E não estou falando da pornografia de negativa em um sentido moral, não nesse aspecto, senão em um sentido de onde estamos colocando nossa energia. no erotismo podemos dizer que há criativamente uma mente um convite a brincar com o outro do sexo em nós. Fantasia, sei lá, todo mundo, imaginação erótica, todo mundo tem, imagina aí uma situação que está. Já a pornografia se refere a uma questão objetual do sexo, não? Pornografia, basicamente, se vamos resumir de que se trata qualquer filme pornográfico, é da maneira mais complexa meter em todos os buracos que um ser humano tem, entende? E também incluído aí animais e a parte mais perversa, pedofilia, criança. Então, é um pouco criativo, podemos dizer, não? É um sentido, é um tema que justamente se toma perverso em um sentido. E nesse sentido, falo de um gasto de energia que não se torna em um aspecto criativo em onde convido a outro, senão em uma situação que se alimenta em si mesmo, não? Quando eu objetualizo o outro, quando transformo literalmente o outro ser humano assim, em um buraco apenas, que vou utilizar, entende? Eu estou simplesmente, não? Estando num estado autônomo com minha própria energia circulando e pirando com isso, entende? Então, o erotismo é interessante, já pornografia, mas olha como a pornografia neste momento é presente, não? Praticamente o que mais se viabiliza dentro da internet é pornografia, certo? Você tem em um mundo onde tudo custa dinheiro, você tem 24 horas por dia, pornografia gratuita para você acessar do tipo que você quiser. Tem depois para pagar tudo, mas você tem gratuito. É um serviço gratuito, 24 horas por dia que você precisa só um celular, como isto, um tablet, um computador e qualquer desde uma criança até um adulto porque não há limitação para isso. Entende? Pode estar baixando aí a quantidade que quiser, do tipo que quiser de pornografia. E isso nos mostra como realmente o fato de nós entendermos como nossos processos, nossa energia criativa pode ficar presa ali é muito importante entender. A energia criativa se expressa basicamente como imaginação. E o aspecto mais forte que tem é a imaginação sexual. É a primeira de todas a que surge. geralmente como eu disse muitas vezes outras etapas criativas costumam ser muitas vezes um sentido bastante compensatório. Até música, arte, tudo bem se eu não consigo muitas vezes expressar essa minha sexualidade consigo sublimar em aspectos artísticos. Certo? Tanto que há uma das questões que todo músico pode falar que é um dos estímulos que tem o dor de cotovelo como diríamos são estímulos básicos de grandes músicos a comporem magníficas peças de música. Então como falamos essa energia sexual é uma energia basicamente criativa. Internamente se expressa como a capacidade de nós imaginarmos. Quando imaginamos podemos imaginar mundos fantásticos que não existem fantasmagorias fantasias certo? Ou podemos começar a imaginar mundos que poderiam existir. Imaginação criativa projetada para fora. Criatividade. Então e aí se torna interessante porque nós temos vários tipos de criatividade. Quando tua energia sexual começa a subir com as práticas de tantra você ativa essa circulação de energia. Teus centros criativos vão se estabelecer e você pode ser criativo nas situações mais diversas. Por exemplo para que fique claro ser criativo na relação com você mesmo. A maioria das pessoas tem uma relação bem chata com o mesmo. Tipo nós não nos hajamos interessantes no sentido. O processo tántrico como te leva no aspecto mais básico por exemplo perceber que teu corpo como biologia desde a própria sexualidade a sensação no mal passando ao biológico como teu corpo funciona como teu coração bate como teu pulmões respiram como teu sistema digestivo digere como teu cérebro pensa você começa a perceber que isso é o universo e tua relação com você mesmo começa a ser mais criativa porque você começa a entender que você pode interagir com isso e começa a criar coisas a partir dessa interacção com isso o yoga artistaoístas todos os sistemas de trabalho físicos energéticos derivam disso de que de repente comecei a olhar para mim mesmo em um momento comecei a perceber como tudo isto funciona e ver que isto tem desde criar arte até quebrar uma pedra com minha mão tudo isso vem dessa observação das capacidades que posso desenvolver quando olho no meu corpo de mudar minha estrutura de acordo a como eu treino de mudar minha energia certo incluso de mudar meu aspecto desde um aspecto como todas as culturas com adornos com tudo como começa a surgindo até um aspecto como a nossa que é a questão cirúrgica de mudar a estrutura então vemos como essa interação esse primeiro olhar biológico sobre nós nos leva a ser criativos o yoga surge disso surge de olhar esse potencial interior e começar a ver desde uma base físico energética até de tua consciência como posso me modificar eu começo a ser criativo também porque como vejo em uma prática tántrica lembramos novamente que achamos que o mundo é real que o mundo não é uma ilusão então estou num plano de relação concreto com as coisas com tudo então o que vai acontecer a realidade com que estou é um campo de criatividade interessante a simples relação com as coisas então começo a ter ensaio criativo de como me relacionar com o mundo com as pessoas com o que eu faço com como vivo com como trato com como interajo certo e isso é muito interessante sempre falei o mais importante da prática tántrica não é o que acontece durante a prática se não eu acho muitas vezes o que acontece depois como isso porque você começa a perceber outras coisas e no campo relacional esse é um ponto de vista teu olhar teu olhar muda porque você começa tanto num aspecto racional como intuitivo que abre essa energia num aspecto intelectual mas também intuitivo que o processo de relação com o mundo é criativo de acordo a como você se comporte de acordo literalmente e como vão nascer as relações que você tem então eu posso criar um universo de relações a partir justamente das minhas acções e isso é karma no sentido acção-reação se eu saio xingando todo mundo que eu vou encontrar na rua todo mundo vai me detestar se eu encontro uma maneira de ter uma relação positiva uma palavra um gesto uma maneira com as pessoas as pessoas vão me achar uma pessoa simpática e ser uma pessoa legal e vou ter outra circulação então nós construímos criativamente e isso é criatividade como é que vou me relacionar não é algo que acho que em português sobretudo no Rio de Janeiro é saber é chegar é um aspecto criativo como é que eu digo para uma pessoa como atualmente tudo isso sobretudo em venda em publicidade por exemplo está sendo tem sido já muito tempo estudado como é que eu digo para vender algo como é que eu faço que você continue vendo minha live e etc etc como estruturo meu discurso para criar uma reação em um público em um mercado em um grupo de pessoas certo então tudo isso é criatividade por exemplo e na medida em que eu estimulo novamente essa energia chega ao ponto que eu entendo isso começo a poder utilizá-la certo então essa criatividade é relacional como vemos tem vários aspectos um aspecto literalmente sobre o emocional então eu posso ter uma questão mais inteligência emocional como simplesmente relacional de troca tipo se me interessa vender como eu posso ter um discurso para vender tudo isso forma parte desse universo criativo que vai se ativando num ponto também quando depois e como falava essa relação primeiro podemos dizer biológica energética com o mesmo que vê que eu posso trabalhar criativamente sobre mim relacional emocional emocional mas também funcional com o mundo e com o outro e aí vem um outro ponto que é o ponto da criatividade que normalmente nós chamamos de criativo a criatividade artística certo que aliás que aliás de tudo isso aliás de eu trabalhar sobre mim mesmo de como me relaciono emocional funcionalmente com o mundo nos dá vontade o ser humano de todas as culturas de criar coisas de que muitas vezes o que sai para se expressar precisa se expressar no que atualmente podemos chamar de música pintura artes plásticas música poeira literatura poesia certo em arte em algo que aparentemente não tem uma função específica não é não é uma funcionalidade eu não vou comer aquilo não isso não não é não é uma ferramenta que eu vou usar para algo senão que é a capacidade de me expressar o valor como expressão e o valor de comunicação como algo que se expressa também algo de comunicação e aí dentro da cultura tem a arte e a arte começa a ser valorizada por quê? por ser fator de comunicação e de uma comunicação que está mais lá que pode carregar o funcional o emocional até o econômico até o mercado de arte mas que independentemente de tudo isso ela está ali mesmo que o artista o verdadeiro artista creia independentemente do público por mais que ele possa criar em relação ao público mas independente disso há uma pulsão interna que leva ele a uma necessidade de crer certo? e aí temos esse tipo de criatividade que é o que muitas vezes a gente associa mais para a criatividade se continua e isso está como digamos se vamos associar as chakras que sempre falamos a criatividade a relação está nessa relação com o Manipura a relação funcional emocional não passa muito por entender pelo Anahata a criativa em um estágio aqui na criativa artística pelo Vishudd quando vamos aqui ao Ajna e ao Cortex temos aí justamente essa a criatividade intelectual obviamente posso começar a ter ideias a estruturar a criar agora já não simples fantasias não se não complexos mundos de ideias na minha cabeça e posso incluso entender procurar de como tudo aquilo que creio dentro da minha cabeça não seja uma fantasia sino que seja uma maneira de interagir com o mundo teorias sobre o universo que podem se transformar como na ciência em ciência onde há uma contrastação empírica penso que o universo pode trabalhar de uma determinada maneira por exemplo a teoria de relatividade e a teoria do campo então eu pensei sobre tudo isso e penso se isso de alguma maneira funciona no universo pode fazer uma série de experimentos que me mostrem que isso que estou pensando não é simplesmente uma fantasia sino que de alguma maneira representa um tipo de relação que há algo que acontece no universo e aí vemos por exemplo a ciência nós temos a filosofia temos tudo começamos a criar nesse aspecto ideias e não precisamos ir para tanto mas podemos ter ideias sobre como planejamos a vida simples simples como pretendo viver qual é a minha filosofia pessoal como quero que minha vida se estruture eu que realmente penso sobre as coisas e que acontece quando eu vivo dessa maneira então temos todo um aspecto que saindo da ciência como a grande ciência da filosofia tudo está o aspecto de que eu estou fazendo isso na minha vida estou pensando na minha vida e quando mais criativamente a penso e quando mais someto aquilo que penso a uma contrastação empírica ou seja a tentar colocar isso na realidade mais interessante isso torna mas eu entendo mas tenho um critério pessoal de como viver vou desenvolvendo meus critérios pessoais para viver e aí olha todos os aspectos criativos novamente manipula e temos a relação criativa comigo mesmo física energética capacidade de me modificar não fisiológica energeticamente de controlar tudo isso relacionalmente artisticamente intelectualmente posso trabalhar criativamente certo e incluso espiritualmente porque por exemplo se vamos a um aspecto mais geral você vê que nós temos cada cultura desenvolveu sua própria mitologia para quem faz yoga é fascinado pela mitologia indiana e aí faz puja para Ganesha e fica cantando mantra para Shiva para Vishnu certo são deuses indianos você não precisa acreditar em tudo isso e a maioria da pessoa mesmo que faça tudo que usa isso dentro do yoga se você pergunta realmente você pertenece a religião védica você acredita mesmo em Ganesha em Vishnu não é mais atitude que tudo mas aí é muito interessante porque mas qual é a origem de tudo isso basicamente o origem é que também quando nós vamos para o espiritual e nós podemos dizer em um sentido bem interessante que o espiritual em um sentido não não há uma imagem de Deus tem um trabalho fundacional sobre religiões comparadas de Joseph Campbell chamamos as máscaras de Deus e é um trabalho sobre mitologia de como esse princípio de entender o mundo espiritual cada cultura foi colocando como digamos imagens máscaras mas no fundo falando das mesmas impressões então temos essa questão que a criatividade num aspecto espiritual também de como nas roupagens com que nós vamos vestindo nossas percepções espirituais cada cultura criou realmente mitologias em volta imagens máscaras de Deus assim e nós temos incluso esse elemento criativo dentro do espiritual e como é uma experiência experiência espiritual que precisa quando eu quero comunicar ser vestida em uma roupagem de palavras contada de alguma maneira muitas vezes incluso usando a parte criativa artística poética artística porque toda experiência trascendente espiritual é tão particular que eu não posso passá-la como ela é então tem o recurso justamente da arte da poesia do mito como uma maneira de tentar ilustrar aquilo aquela experiência que vive e aí temos um nível de criatividade espiritual então esse discurso que se constrói e ali nós temos todos esses níveis todos esses níveis como antes falava são alavancados basicamente por quê? por a energia sexual quando ela vai subindo por essa energia de criação biológica que nós como seres humanos quando ficamos em pé quando essa energia começou a fazer essa conexão terra-sega ou seja ir da experiência biológica aqui a experiência espiritual dos polos e no meio foi criando todos esses outros tipos de relações a relação com o mesmo a relação com o outro a capacidade de nos expressar através de arte através dos elementos intelectuais e de ter experiências espirituais e essas experiências espirituais de alguma maneira se relacionassem a cada uma dessas estruturas a minha sexualidade a minha percepção de mim mesmo a minha percepção de outro a minha capacidade criativa e é como penso quando tudo isso se unifica aí estamos realmente em um trabalho tántrico esse é o objetivo do tantra o objetivo do tantra quando falamos que expandir a consciência a partir da energia de base estou chamando energia de base por exemplo quando você fala energia sexual falando assim grosseiramente todo mundo pensa só em trepar e tantra é muito mais que isso e sem nenhum tipo de preconceito ou de menos pensar o que o sexo no seu aspecto mais básico certo tudo isso apesar de que eu estou ilustrando num sentido vertical no tantra é considerado por pelo menos no tantra matriarcal como nós estamos falando no Shakti Tantra Yoga especificamente em um sentido horizontal que quero dizer com tudo isto que apesar de que eu descrevo isso como eu acho que vai subindo não é que isto seja mais importante que isto ambos em realidade estão é como se isto em realidade em um multiverso não está assim está assim na mesma linha de importância cada um de esses aspectos é tão importante um como o outro é um componente como por exemplo para quem alguma estudou yoga o que se chama gunas os três gunas tamas rachas e sattva certo geralmente você vai ver já por uma visão didântica como te apresentam aqui uma categoria vertical tamas como escuridão como uma questão como inércia rachas já como movimento energia e sattva como aquilo que é puro então uma situação de categorias verticais mas em realidade quando você vai incluso a texto de origem pedântico mesmo como isso é descrito é descrito como três fios com que você trama uma corda certo como uma corda um fio sabe tramado assim que é de alguma forma os fios que formam a trama do tantra tantra significa trama esses gunas e como podemos entender por exemplo os gunas num aspecto moderno muito simples tamas rachas e sattva matéria energia consciência simples assim em nosso universo neste universo e nesta manifestação que vivemos esses três elementos são absolutamente interdependentes nós somos matéria energia e consciência em interação se tiramos um modelo todo o sistema colapsa não estamos mais nesta manifestação certo a dinâmica criativa desses elementos novamente vamos para a palavra criatividade podemos falar isso de uma maneira mais certa a dinâmica desses elementos é sempre criativa tamas rachas sattva matéria energia e consciência quando eles se dinamizam criam o universo criam tudo desde essa visão interna particular como falamos essa percepção de mim mesmo da relação com o outro da criatividade artística intelectual espiritual de meio estar no mundo é a ação de tudo isso a ação dos três gunas é esse movimento certo essa expressão da energia shakti que é isso mesmo a energia shakti que se expressa de alguma maneira nesses três gunas não em um sentido de que neste cosmos nesta manifestação não o que nos torna criativo é que esses elementos matéria energia e consciência em interação não por igual não há um melhor não há um pior a consciência não está por cima da matéria a energia não está por cima da consciência cada um os três que tem que estar juntos para que o universo funcione como funciona o universo basicamente é a criação tudo está literalmente morrendo e nascendo constantemente o universo está parindo a ser assim mesmo constantemente isso até de um aspecto científico se quer ver as teorias de expansão do universo o universo está em movimento esse movimento é um movimento criativo esse movimento criativo não se expressa como já vim falando em todos os níveis então é como digamos não temos como não viver uma vida criativa nossa vida até a mais chata de alguma forma é criativa mas quando nós usamos nossa consciência certo um desses elementos para nós poder compreender tudo isto ver esse mecanismo maravilhoso que é a manifestação podemos de alguma maneira surfar em ela certo então e uso essa questão não porque o aspecto criativo não vemos não qualquer situação um esporte é algo criativo então o surf é muito interessante não porque é a questão não de você haver visto o mar haver visto a onda não e de repente você perceber que você pode montar aquela onda com uma prancha é é um é um exercício absolutamente sem não porque você não interfere em absoluto na onda você não pretende domar a onda você flui nela você aprende a dinâmica dela você entende a dinâmica do movimento do movimento do cosmos a manifestação o ritmo que ela tem e você inteligentemente usando uma inteligência de fluxo você usa ela para fluir com que fim de ser de ananda de estar mais pleno mais completo feliz em um sentido trascendente simplesmente como muitas vezes se fala dentro do tantra que a criação a dinâmica do universo se se identifica como lida como uma brincadeira como um orgasmo muitas vezes também é outra tradução possível da deusa como prazer que a deusa sente em criar o fluxo do mundo quando você realmente se conecta com ele quando você entende a infinita criatividade do fluxo do mundo isso gera um enorme prazer eu não sou surfista mas quando vejo isso realmente imagino que pegar um tubo maravilhoso deve ser uma experiência literalmente orgásmica assim se alguém que surfa aí e quer comentar por isso e põe no comentário agradeço mas imagino é porque essa questão dessa energia básica sexual orgásmica que flui aqui no universo então isso é criatividade é criatividade entender realmente como tudo flui e que realmente absolutamente qualquer aspecto de nossa vida de nossa relação com nós mesmos com nossa sexualidade com nossa afetividade com nossa possibilidade de criar arte ideias de contato também espiritual com um campo espiritual que você queira tudo isso são aspectos em si por natureza criativos e na medida que nós nos tornamos conscientes disso podemos ir ampliando podemos mergulhar neles podemos surfar melos podemos realmente nos realizar como seres humanos porque em uma metáfora bem interessante o que não lembro o autor neste momento é qual é nossa natureza a natureza é ser os olhos de Deus em um sentido de poder entender poder olhar esse mundo poder ver esse mundo que é criatividade que é expansão e poder desfrutá-lo assim por o simples estar ali e voltando novamente a metáfora do surf é essa questão poder estar parado na onda no pico da onda observando tudo aquilo sentindo tudo aquilo do poder maravilhoso da shakti da manifestação certo então isso espero que tenha servido então o trabalho tántrico normalmente é um trabalho criativo por excelência a energia que nós trabalhamos que acordamos a partir do yoga tántrico é uma energia que vai te tornar mais criativo dessa maneira e aí e como e para que é você que escolhe porque novamente tantra é liberdade yoga é liberdade o que quer dizer autonomia capacidade de você decidir independentemente de um guru independente de você consigo você frente ao universo escolhendo qual é o caminho que você quer seguir obrigado e agora terça-feira no mesmo horário 21 horas vamos deixar isso já fixo para quem está seguindo não seja mais fácil temos nossa próxima live e novamente falamos semana que vem vamos ter três cursos online no mercado pode parecer propaganda mas é mesmo compre nossos cursos nos apoiem assim porque é uma maneira de continuar nosso trabalho estamos neste mundo e precisamos entrar nessa trama que também tem seu aspecto comercial ali e é isso obrigado quem ficou ali me escutando todo esse tempo até a terça-feira bom o que?